O que você já sabe? Agora você pode ver pra gente o que está perguntando o bote e a lei ainda, né? Só tem de cor, alguma coisa que você já sabe, assim, para encontrar a lembrança. É a sua língua. Vamos falar? Eu vou tentar falar o bote. Não porque ele já sabe, né? Eu sou o nonaki anarekui. O bichino vai no curo. 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 Sim, Amai, não é. Ele e Dutuma , igu Estamos formando todos. Vamos formar. Ariane é um homem que existe na palavra ariane. A CIDADE NO BRASIL